O Kuntz Museum em Berna, Suíça, expõe o trabalho de 14 artistas contemporâneos chineses. A exposição Big Draft Shanghai é constituída pela coleção particular de Uli Sik, ex-embaixador da Suíça em Pequim. O surrealismo, uma forma de linguagem que contorna a censura. É um estado de ansiedade que é representado com todas estas questões e que não podemos responder com precisão. Foi uma reação ao que aconteceu em Nova Iorque, no World Trade Center. Estes são os Anjos da Morte, que carregam bombas e tijolos. Esse é o material de construção mais usado em toda a China e é também uma arma mais fácil. De um dia para o outro, os investidores da Coreia e da Taiwan desligaram a eletricidade e desapareceram. Os salários não foram pagos e tudo ficou neste estado. Hoje todo o crescimento voltou, mas esses trabalhadores não voltaram para as fábricas. Este é o culto do ego, que é cada vez mais comum. Não era conhecido há 30 anos. Hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. É uma cidade mutante. É um xangaiense que está sempre aberto a coisas novas. Tentamos tudo, dizem, com boas instalações e com poucos recursos. Big Draft Shanghai, no Kunstmuseum de Berna, na Suíça, até 2 de junho de 2011. Tentamos tudo, dizem que estou a viver disso. Diva players do carregamento. É o billions esseTI Ana quer dizer isso. Diva hosts uma coisa que está sendo amazónica de Ceca de Enemy vs B Source. E a ela que está amazónica de Cont�ão da linha contra eles. Tentamos tudo. E depois é um beeni com a uma história.